E aí pessoal, Thiago aqui de novo no canal e hoje eu queria falar sobre um assunto que eu encontro na internet alguns vídeos explicativos, mas me parece faltar alguma coisa em vários vídeos desses que eu assisto não acho que fica um pouco claro sobre a questão das diferenças entre um sensor APS-C e um sensor full frame e o que realmente você tem que entender, o que você tem que compreender disso tudo na hora de você fazer sua escolha em qual comprar, o que eu vejo é muita gente perguntando qual é o sensor melhor e isso sinceramente a resposta ela não existe, eu quero provar para você isso e explicar algumas coisas e esclarecer algumas coisas para você para ficar muito mais fácil daqui para frente sobre quais câmeras escolher ou como trabalhar com cada uma delas se você tem interesse nesse assunto, fica ligado Pessoal, uma pergunta e resposta já do final desse vídeo que eu já falo já desde cara qual desses dois sensores é o melhor? Qual tem a melhor qualidade de imagem? Qual gera a melhor qualidade de vídeo, de fotos? E isso não existe, não existe essa resposta, não tem como responder isso Aliás, não tem nada a ver esse tipo de pergunta Eu vou explicar primeiro rapidamente o que é esses sensores quais as diferenças entre eles básicas, o que você precisa entender sem muitos termos técnicos para aí sim eu demonstrar como que eu cheguei nesses resultados nisso que eu estou te falando por experiência própria, por vivência eu que já tive câmeras com sensor APS-C já tive câmeras com sensor full frame então eu vou falar o que eu aprendi na prática e o que eu entendo sobre esse assunto vamos lá Pessoal, só para ilustrar seguinte, essa foto aqui mostra duas câmeras uma com sensor full frame que é a Sony A73 e a outra que é a Fujifilm XT3 que é essa que eu estou usando agora que tem o sensor APS-C então você vê o corpo dela aí sem a lente e você enxerga o tamanho do sensor o tamanho do sensor da Sony A73 você vê que ele é muito maior que o tamanho do sensor da Fujifilm XT3 isso aí é a parte física o sensor full frame ele é bem maior que o sensor APS-C que por sua vez é maior que o sensor micro 4 terços só para ilustrar agora nessa foto que você está vendo aqui é uma foto que é muito utilizada todo mundo já conhece esse tipo de foto com os crops e isso mostra o seguinte suponhamos que você tem duas câmeras uma full frame a outra idêntica com o sensor APS-C elas estão uma do lado da outra vem dessa paisagem aí da foto você vai pegar, você vai bater uma foto e você vai ter no caso do sensor full frame se ele fosse capaz de fotografar sem uma lente na frente você enxergaria essa imagem na totalidade e no caso do sensor APS-C com esse primeiro corte aí que você vê na foto então uma imagem menor, mais de zoom a gente pode falar que uma foto é melhor que a outra? não uma foto está com mais zoom a outra mais wide, maior e isso é a diferença entre o sensor full frame e o sensor APS-C de princípio tem mais diferenças mas isso é o básico é esse fator crop que vai ter no sensor APS-C para você comparar com o outro você não tem como comparar lado a lado a não ser que você coloque lentes equivalentes nesses sensores nessas câmeras para você comparar a foto lado a lado fotos idênticas se você colocar lentes com os mesmos milímetros em cada uma sempre vai dar uma diferença de crop como essa aí da foto você não pode fazer isso e está aí o erro eu vejo muitos reviews comparando sempre as mesmas coisas comparando câmeras full frame com APS-C com lentes 24 milímetros e na outra também 24 milímetros lente 50 milímetros e na outra lente 50 milímetros isso aí está errado um sensor é muito maior que o outro então você tem que fazer a comparação com as devidas proporções dos milímetros fazendo a conversão com o crop então na câmera full frame se você estiver usando 24 milímetros uma lente de 24 milímetros na câmera com sensor APS-C no caso a Fujifilm que tem um fator de crop 1,5 você tem que dividir os 24 por 1,5 e você vai ter a lente 16 milímetros como equivalente a essa 24 aí sim suponhamos que essas lentes sejam idênticas você coloca na Fujifilm XT3 a 16 milímetros e na Sony A7 III uma 24 milímetros coloca elas lado a lado e tira a foto você vai ter a foto sem essa diferença do crop porque ele já foi ajustado na lente não é que não vai existir o crop mas você usou uma lente uma ótica proporcional e você conseguiu então a mesma foto com o mesmo ângulo com a mesma captura de imagem então começa por aí vocês não podem comparar os dois sensores colocando lentes idênticas você tem que colocar lentes equivalentes onde você pega a proporção do fator crop faz a multiplicação ou a divisão e você chega nessa equivalência e aí você consegue as imagens com essa semelhança não mais tendo uma diferença entre a outra de zoom, de crop fica tudo igual esse é o primeiro ponto que você tem que entender então pessoal partindo do pressuposto que a pessoa entendeu isso e ela não vai mais comparar sensores diferentes com mesmas lentes mesmo milímetros de lente ele vai fazer a conversão você entendeu o primeiro passo se você tem costume de usar uma lente 24 milímetros em full frame não adianta você querer migrar para o sensor APS-C e continuar comprando uma lente 24 milímetros achando que vai ser igual não vai ser igual devido o fator crop você tem que ter essa equivalência já na sua cabeça fazer a conta e comprar lentes similares ao que você estava acostumado e vice-versa comprar lentes iguais e trocar de câmera com sensores diferentes você vai se complicar todo vai achar muito diferente e vai acabar desistindo se você comprar lentes equivalentes já foi o primeiro passo para você entender que na verdade não existe diferenças quando não se trabalhado nos extremos que é onde eu quero chegar vamos então para o segundo ponto para depois eu finalizar pessoal a segunda diferença que é bem importante é o seguinte o sensor maior full frame ele é capaz de conseguir uma profundidade de campo bem maior que o sensor APS-C então o que significa isso? além de você não poder comparar lentes iguais de mesmo milímetros colocada nas duas câmeras com sensores diferentes você não pode comparar lentes com as mesmas aberturas e quando usada a mesma abertura por exemplo um f2.8 num sensor APS-C e num sensor full frame achar que você vai ter o mesmo resultado ou comparar os dois ver que uma está tendo um resultado diferente de outro e julgar pegar e julgar falar que uma é melhor que a outra isso também está errado por quê? não é justo essa comparação por quê? porque os sensores tem tamanhos diferentes você tem que fazer uma continha basicamente a mesma do crop também para chegar num número ideal e você sim fazer a comparação dessa mesma foto nesse mesmo lugar com a mesma profundidade de campo e aí que eu queria chegar os extremos fazem a diferença entre sensores full frame e APS-C o que eu quero dizer com isso nos extremos se você é uma pessoa que gosta de profundidade de campo extrema ou seja você usa lentes f1.2 1.4 já em corpos full frame para você vai fazer a diferença migrar para uma câmera com sensor APS-C por quê? porque o sensor APS-C dificilmente vai conseguir chegar na profundidade de campo quando comparadas com um f1.2 1.4 em full frame é isso que eu quero dizer das diferenças em extremos agora uma lente f2.8 no full frame então um exemplo 24mm f2.8 essa imagem você chega perfeitamente com sensor APS-C colocando 16mm então a lente seria 16mm e você colocaria na abertura f2.1 mais ou menos você chegaria igual a essa do f2.8 então é isso que eu estou querendo dizer comparações elas não podem ser injustas não dá para comparar câmeras de sensores diferentes se você usar as mesmas lentes nos mesmos F nos mesmos ISO não pode você tem que comparar de acordo com a realidade de cada sensor aí sim você vai entender que a qualidade de imagem elas são iguais não tem diferença a não ser que você trabalhe nos extremos onde uma não consegue chegar no que a outra consegue partindo então do pressuposto que o sensor APS-C ele recebe menos luz tem mais dificuldade em receber luz do que o sensor full frame que é maior então significa que você vai ter que usar geralmente ISOs maiores do sensor APS-C para atingir a mesma claridade com ISOs que você atinge mais baixos no full frame então mais uma vez não dá para comparar também ISOs iguais em sensores diferentes agora nós estamos em 2019 nós temos excelentes câmeras tanto full frame como APS-C mesmo em ISO alto baixa luz então acredito aí que todo mundo já está entendendo onde eu quero chegar que não tem como comparar uma câmera com a outra e uma não é melhor que a outra se a gente conseguisse uma mesma câmera fosse numa loja e comprasse a mesma câmera versão full frame e versão APS-C o mesmo picture profile com a mesma ciência de cores câmeras idênticas só muda o sensor digamos assim se você fizer essa comparação com os devidos crops com os cálculos corretos você vai ver do outro lado uma imagem exatamente igual nos dois sensores então a diferença está exatamente nos extremos se você é uma pessoa que gosta de usar full frame e sempre usa f1.4 1.2 usa para tudo isso você vai sentir dificuldade se você passar por uma câmera com sensor APS-C se você usa ISOs extremamente elevadas sabe hoje em dia as câmeras elas aguentam ISOs muito elevadas com sensor APS-C também então só em extrema necessidade de usar ISOs muito muito altos que aí o full frame vai sair melhor do que o sensor APS-C vocês percebem que então a diferença de um para o outro está nos extremos sem contar que o sensor APS-C ele acaba tendo corpos menores lentes com óticas menores e acaba esse conjunto todo sendo mais barato então aquela pessoa que hoje não se preocupa com o fator preço com o preço do conjunto da sua câmera com lentes é porque a pessoa tem dinheiro para esbanjar mas não é o caso da maioria das pessoas muita gente está migrando para as mirrorless migrando para câmeras com sensor APS-C levando isso em consideração agora mas uma é melhor que a outra não não é melhor uma que a outra a não ser que você use nos extremos bom era isso que eu queria passar para vocês se vocês curtem conteúdos como esse se inscreva no canal curta o vídeo e até o próximo até mais tchau